Eu sou a Antônia, conheço essa família há mais de 30 anos e hoje eu estou aqui para fazer um apelo por essa família porque a Paulina e o Manel é uma pessoa muito trabalhador, a Paulina é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, há mais tempo do que o próprio marido dela, mas a Paulina é uma mulher trabalhadeira, mulher zelosa, uma mulher que sabe fazer amizade com as pessoas e hoje se encontra aqui nessa situação, o marido dela se encontra aqui nessa situação, como vocês estão vendo, eles precisam de alimentação porque eles vivem de aluguel, eles precisam de alimentação, precisam de transporte para levar ela para os retornos, precisam de uma cadeira de roda e eu escarecidamente estou aqui fazendo um apelo, pedindo que o Ostaquino ou o Edivaldo Souza, alguém que possa divulgar esse vídeo para que as pessoas venham ajudar essa família. Eu agradeço de coração e obrigado.